Deixa eu falar com o Felipe Becker. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rec. Boa satisfação estar de novo no teu programa. Se não me engano, o primeiro programa, nesta emissora eu participei. E estou à tua disposição para responder o que tu quer saber. O Miguel do Bolzano foi? Foi no primeiro programa, foi no pontapé inicial. Foi a Carla da Federação. É verdade. Tinha também a Carla da Federação Gaúcha de Futebol. Felipe, como é que você... Quero dar uma noite também para o Márcio, para o Padre Leandro. E faço a vontade com vocês, dividindo essa bandada. Felipe, como é que você viu a demissão do Magrão? Você já esperava que isso fosse acontecer depois da sua saída? A saída do CUDE, o Internacional, em agosto, ainda está trocando peças-chave do Departamento de Futebol. Como é que você vê essa situação? Olha, eu sinto a saída do Magrão, que é um profissional que trabalhava muito, trabalhava dentro do vestiário com muita força, era um cara que era comprado pelo grupo de jogadores e um grande profissional. profissional. Mas os resultados são só que isso. Quando o resultado não é bom, a direção do Departamento de Futebol obriga a mudar para ver se melhora. Em termos de situação do Internacional na tabela de classificação, o Internacional não ganhando há 12 jogos, isso surpreende ou que se diz a boca pequena que realmente o vestiário está tumultuado, é que definiu isso aí nesse momento, Felipe? Olha, o Internacional nunca teve tumultuado. Isso aí é um estigma, uma narrativa mentirosa que tentam colocar no vestiário Internacional. Os setoristas podem dizer, os setoristas estão sendo abertos, os setoristas podem dizer como é que é o trabalho, como é que funciona o trabalho forte do Roger, todos os jogadores com muita vontade de trabalhar. Agora os resultados não vêm e cada vez as coisas ficam mais difíceis. A boa começa a queimar, nós tivemos problemas aí dos individuais, problemas de uma logística pesada. Eu não gosto de falar, mas é a primeira vez que eu falo, essa enchente do Rio Grande do Sul impactou muito, muito mesmo, os dois clubes aqui de Porto Atenção. Porque eu nunca vi a gangorra tão paga. na parte de baixo. Então, continua impactando, pode me dizer que voltou para o Beira-Rio, faz jogos, eu acho, mas continua impactando, a gente ter acanhado com a posição longe do centro de Porto Alegre, que demora uma hora e trinta para chegar. Então, ainda as coisas estão em seus devidos lugares. Agora que o time não vendo bem, não vem. Mas o Roger está vendo muito como trabalha, um cara que conhece muito o vestiário, conhece muito o futebol, muita parte tática, vai conseguir melhorar isso aí, com certeza. A chegada do Roger faz com que o Internacional esteja usando mais os jovens. Esse foi um dos motivos também da queda do CUDE, que não gostava de atuar com os jovens? O CUDE, inclusive, subiu o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado. A queda do CUDE foi uma convicção nossa, do Departamento de Futebol, junto com o presidente, que o time não conseguia mais render o que vinha rendendo. Nós vamos ver. O final do ano passado, o CUDE era quase uma unanimidade. chegamos nos finais dos Libertadores da América, fizemos uma aula de campeonato muito boa, não conseguimos, priorizamos a Libertadores, acho que fizemos certo, só que não deu certo pelas circunstâncias que vocês sabem que aconteceu. A volta do... Realmente, não fomos bem no início da Sul-Americana, mas fomos bem no início do Campeonato Brasileiro, e aí veio o enchente e as coisas pioraram muito, uma logística muito ruim, ficamos 21 dias em São Paulo, indo para... por Equador, indo para Cuiabá, e... no local de treinamento, não o mais apropriado, mas... eu fiz viagens aí de 10 horas para chegar no Rio de Janeiro, 10 horas para chegar no Equador, então, isso impacta muito, muito pouco treino, não tinha tempo de treinar, e em cima disso, vem as desonhas, vem os problemas técnicos, vem os problemas táticos, e acontece que o time do poder, um time que precisava de muita intensidade, nós conseguimos visualizar que o Internacional não tinha mais aquela intensidade para jogar, e o sistema de jogo dele não estava funcionando mais, por isso que ele saiu. O Internacional hoje é um time muito endividado, um clube muito endividado, Felipe? É que essa parte financeira não condiz muito a mim, a gente contrata de acordo com o que tem a liberação do departamento financeiro, eu acho que não fizemos nenhuma loucura, o Internacional não é, certamente, seis, sete, oito primeiras folhas do Brasil, o futebol mudou muito com a SAFs, o Internacional gastou menos do que muitos clubes aí que tem no futebol brasileiro, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Bahia, e assim vai. O Internacional é um clube que eu acho que tenta fazer uma uma administração financeira que dá para fazer, então, eu não vejo o Internacional endividado também, vejo o Internacional que tem dívida, assim como todos os clubes do Brasil tem. Você sai decepcionado na condição do vício de futebol, sai realizado, acha que contribuiu de maneira importante, é um até logo volta ainda para ser vício de futebol, você ainda é jovem, ou não, essa cachaça já não te pertence mais? É que eu fui vice-presidente de João do Inter num ano político de eleição e não ando com mais enchente, né? Então, tu acaba se desgastando muito. E fiz uma meia-culpa também, porque muitas críticas, acho que não, meu trabalho não estava funcionando mais, eu me comunicava pouco, dava poucas entrevistas, e fui muito criticado por isso também, eu achei que era a hora de sair e voltar a trabalhar, reorganizar junto com meu filho as nossas empresas e tocar a vida para frente. E vamos deixar o Bisol trabalhar no departamento, sossegado, lógico que vai ter cobranças, mas é um cara muito competente, trabalhou comigo como diretor de futebol, e tem que deixar o cara trabalhar um pouco para começar as críticas, acho que não é a hora ainda. Bom, a respeito de vice de futebol, você acha que essa é ainda uma função tão nobre como era antigamente, em que seja indispensável a existência, ou vai partir para ser tudo mais profissional e menos um cargo político? É, o vice de futebol não é mais aquele cara que vai para o microfone fazer frases maravilhosas, o cara que assume toda a responsabilidade do departamento de futebol não, hoje futebol é mais profissional e não pode fugir disso, até porque todos cobram isso, e eu procurei fazer no Inter um trabalho com futebol profissional, tinha, nosso departamento de futebol tem pessoas importantes, tem, eu tenho lá o Felipe Dallegrave, que é um diretor executivo, tenho da parte de administração jurídica, tenho o Kappa, tenho o Adriano, que é um cara que trabalha anos no Internacional, é um cara que sabe muito de logística, que realmente é necessário, e tinha uma grão junto comigo, que é o nosso diretor esportivo, eu acho que o nosso, a função do vice-presidente de futebol hoje é facilitar o trabalho para essas pessoas e estar junto ali para dar um apoio e fiscalizar, eu acho que essa é a função do vice-presidente de futebol no departamento profissional, hoje se tu me disser 15 clubes do país que disputam o campeonato brasileiro ou até a Série B que tu saiba o nome do vice-presidente de futebol, eu boto aí à disposição para te falar. É, é verdade, não são mais tão relevantes, Flamengo tem o vice-futebol forte do Palmeiras, só se fala na Leila e no português, já não se fala muito, no São Paulo se fala do Murici, agora, o organograma do Internacional, a respeito de organograma, faz falta um executivo de futebol ou o Inter? Eu entendo que não, porque nós temos um gerente de mercado que é o Capo, nós temos o, nós tínhamos um Magrão que trabalhava junto ao vestiário, eu acho que aquele executivo que era empoderado, que mandava sozinho, não tem mais necessidade, agora, para mim, agora, futebol, às vezes a gente regride, dá dois passos atrás e contrata um executivo de futebol, mas eu não vejo necessidade do Departamento de Futebol do Internacional tendo, suprindo o lugar do Magrão. Você vê o Inter com algum risco de rebaixamento e a condição de classificação para Libertadores da América, como é que você enxerga? Eu vejo o Inter sem nenhum risco de rebaixamento e eu não gosto de falar, mas nós temos cinco jogos a menos que os outros adversários. Quando o Roger tem semana, teve duas semanas cheias para treinar, vai treinar mais e, com certeza, vai corrigir alguns posicionamentos que não estão certos. As falhas individuais também vão ser corrigidas e, tu sabe, quando 12 jogos sem ganhar, a bola queima o pouco o pé. E isso aí também faz parte desse, dessas 12 partidas sem vitória. Mas, ganhei agora do Juventude na quarta-feira e voltamos ao rumo certo. Muito bem, estamos com o Felipe Becker, ex-vice-presidente de futebol do Internacional.